É do lado aqui É a conexão pra todas as favelas Esse é o relato A cobrança é severa pra talarínco Na quebrada não admitimos falha Foi pego no ato dando ideia na cunhada De um companheiro que tá trancado na ilha Alô velho, vou te passar a visão Acompanha a situação Inadmissível que aconteceu Tá lembrado daquele cara Fechava nas caminhadas Dizia cepa e pum O corre da quebrada Se já tá quesitou lembrado Fala aí qual é o papo Me mostra a direção do que acontece desse lado Então vem esse safado Ontem foi pego no ato Dando ideia na cunhada E agora foi julgado Perante a ética do crime É um erro imperdoável Cobiça o que é do próximo Cê sabe que é errado Tem quem participando pro errado Mas aqui não Nói fecha com o certo ou correto Em qualquer situação É isso mesmo amigão Eu tive a compreensão Agradeço aos companheiros E a sua atenção Mas antes de eu desligar Deixa só te perguntar Meu mano e a quebrada como é que tá A cobrança é severa pra talarico Na quebrada não admitimos falha Foi pego no ato Dando ideia na cunhada De um companheiro que tá trancado na ilha A cobrança é severa pra talarico Na quebrada não admitimos falha Foi pego no ato Dando ideia na cunhada De um companheiro que tá trancado na ilha Distante da sua família Só a visão de cria Só a visão de cria É o Medley, do Zona Uro Record 1.0 Cagou de irmão as pinhas pra aquele jeitão Cagou de o ataque, respeita Carimba que é original Tchau.